Então vamos resolver um sistema agora, fazer o equacionamento no sistema massa-mola amortecedor para poder chegar na condição de determinar o tipo de amortecimento do sistema. Aqui eu tenho o sistema massa-mola amortecedor, vou aplicar a lei de Newton, estou aplicando a lei de Newton aqui, nós vamos ficar com m, x ponto, aliás x dois pontos, mais a constante do amortecedor, fez velocidade, mais a constante da mola, vezes posição, isso aqui é igual a zero. Então o que a gente vai ter que propor? Uma solução para essa equação diferencial aqui. Então a forma proposta aqui vai ser do que? Então propõe-se uma solução da forma x igual a e de λt. Derivando isso daqui, λ e de λt. Derivando novamente, λ² e de λt. Fazendo a substituição disso daqui nessa equação, a gente vai ficar com quem? A gente vai ficar com m vezes a derivada segunda, que é λ² e de λt, mais c vezes a derivada primeira, que é λe de λt, mais k vezes e de λt. Isso aqui é igual a zero. Aplicando a distributiva, m λ² e de λt, mais c λe de λt, mais k e de λt igual a zero. Podemos colocar o e de λt em evidência. Então o e de λt em evidência vai ficar com m λ², mais c vezes λ, mais k igual a zero. Nessa equação, e de λt não pode ser zero. Então o e de λt é diferente de zero. Para isso ocorrer, quem vai ter que ser igual a zero é essa parcela aqui. Então m λ², mais c λ, mais k é igual a zero. Podemos dividir essa equação aqui por m. Então dividindo essa equação por m, a gente vai ficar com λ², mais c sobre m λ, mais k sobre m, igual a zero. observa que nós temos uma equação de segundo grau aqui. Então se nós temos uma equação de segundo grau, nós podemos fazer análise pelo discriminante. delta vai ser b² menos 4ac. Nosso b aqui vale c sobre m, então vai ficar delta é c sobre m ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o termo a, que multiplica k sobre m. Então delta vai ser c² sobre m², menos 4k sobre m. Então com esse discriminante que nós encontramos aqui, nós podemos fazer agora a análise de todos os três tipos de sistema com relação ao amortecimento. Que é o que nós vamos fazer no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.